A BISURDO As maiores favelas da Argentina A torcida mais apaixonada da Argentina, mano Hoje a gente vai no jogo do San Lorenzo E isso é o que dizem os torcedores do San Lorenzo Inclusive um torcedor que eu vou encontrar agora Aqui da Argentina, o Pancha E mano, vamos acompanhar San Lorenzo de Patentes Pelo papai da Argentina, aqui no estádio Pedro Bigain É isso, mano, é uma zona meio estranha Mas tamo aqui presente por mais um jogo da Argentina Então deixa o like, se inscreva no canal Comenta muito o que achou Bora que falta uma hora pro jogo Vamos entrar agora Aqui falam que é uma zona bem perigosa Porque tem uma favela imensa atrás do estádio Se liga, o estádio tá aqui E a favela tá toda aqui Desde lá até esse lado Aqui é uma zona um pouquinho rara Pra falar a verdade A noite deve ser bem perigosa Mas olha o tamanho do estádio, mano Imensa Olha os caras chegando Muito da hora, velho Ó, tamo andando aqui com o resto da torcida O estádio tá lá, ó Caminhadinha, mas a gente tá dentro do clube do San Lorenzo, mano E é gigante aqui Quem salvou no ingresso foi o Pancha O mando salve o Pancha Quem é o maior time do Brasil? Você sabe a resposta? O maior time do Brasil Que sacanagem esse cara O maior time é o Santos O Santos vai estar aí Tá que sacanagem, cara Torceda do Fortaleza aqui, ó Vamos pra final da Sula E colar no jogo do San Lorenzo Vamos entrar, moleque Um pouquinho atrasado, mas vamos entrar Muito obrigado Absurdo Amaluco Muitas das pessoas nem assistem o jogo Eu só tô aqui pela festa E a festa é muito sufoca, mano Mas que buba É isso, ó Começou o jogo Entramos um pouquinho atrasados, mas bola em jogo, ó Mano, que estágio da hora Olha isso, quanta gente Meu Deus Vamos fazer o que temos que ganhar Vamos fazer porque temos avante Nós somos como os putos do black acãs Olha isso, te digo, vamos fazer porque temos avante Nós somos como os putos do black acãs E o que temos avante O cara mais alto do time é o atacante, conseguiu cabecear, mas olha, não tá vendo essa direção, tá? Vamos! Eu creio que tá lá, hein? Uma entrada do cara do Platense, mano. Ah! Nossa senhora! Que jogada! Joga muito o 10, hein? Tá maluco, é um coféu do San Lorenzo. Joga muito esse 10, mano. Baixinho, monstro. É, mas não adianta, mano. Joga bem mais do time, o teste do time é muito ruim, mano. Muito ruim. Só a torcida de bom no jogo até agora, o jogo tá bom, mano. Chuta pro gol! Finalmente uma jogada boa, hein? Olha o que eu tinha falado lá fora, ó. Aqui é uma das maiores favelas da Argentina, ó, de Buenos Aires. Olha o tamanho. É exatamente do lado do estádio, mano. Do lado. Pantio salvou aqui nos adesivos, hein? Vou colar um na Vila Belmiro, Pantio. O que você acha? Valeu. Não, na Vila Belmiro não. Não, vou colar lá em casa, valeu. Ó, toma. Falta perigosa pro Platense. O que você? Tá fora. Até agora a melhor coisa no jogo é a torcida dos caras, mano. Eles não param muito, mesmo porque o time é totalmente horrível, horrível. Esse moleque joga muito, mano. GOL DO PLATENSE Inacreditável, inacreditável GOL DO PLATENSE no final do jogo Isso não acontece no gol do dia Isso não acontece no gol do dia Isso não acontece no gol do dia Isso não acontece no gol Isso não acontece no gol É 1 a 0 1 PLATENSE mano Mano, nada, nada Gana Houch, centro, cabezazo, GOL 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 do sonorejo Ele passou no finalzinho moleque O goleiro foi lá pegar a bola É isso 1 a 1 O turnamento está direito Eu nem vi direito mano O cara começou e fez o gol E é isso Agora torcida gritando 4 minutos de acréscimo Final de jogo E essa E essa sirene O que que é essa sirene punch? O que que é essa sirene? É um plano de vacaciones Se você gostou deixa o like Comente Se inscreva no canal E é isso mano Muito foda Realmente a Shazen está muito brava E é isso Juntos para mais um vlogzinho no canal Não sei aonde Nem qual jogo Mas fica de olho Se inscreva Comente e é nóis Siga também nas redes sociais Tamo junto Até o campeão Que é nóis Sei lá o que eu to falando Fui